Hoje na sessão TV Atenas vamos conversar com Alexandre Ribeiro de Almeida, ele é agente de relacionamento institucional da CEMIG. A entrevista vai ser por videochamada. Alexandre, você tem percebendo hoje um aumento de golpes usando o nome da CEMIG? Recentemente nós temos identificado o golpe mais comum que estão sendo aplicados aos comerciantes, donos de supermercados, padarias, hotéis, onde os nossos clientes recebem uma ligação de estrelionatários se dizendo, passando por empregados da Justiça Federal, até simula que trata-se da quarta vara federal, aonde eles chamam os nossos clientes e falam que eles possuem algum débito, alguma pendência financeira com a CEMIG. Geralmente essas ligações vêm de um telefone 0800, daí eles pedem para o cliente retornar para esse número, para um 0800, aonde após o cliente retornar eles emitem um boleto com dados falsos da CEMIG para que esse cliente faça o pagamento. Então esse é um golpe comum que vem sendo aplicado aqui nos clientes da nossa região, principalmente aqui no sul de Minas, e a gente alerta para que os nossos clientes não caiam nesse tipo de golpe. Alexandre, a CEMIG não entra em contato com o cliente sob débitos através de ligação, né? Exatamente. A primeira coisa que o cliente tem que observar, se ele possui algum débito com a CEMIG, na última fatura que ele receber, na fatura que ele recebe, há destacado em amarelo se há algum débito, alguma pendência financeira e qual o valor desse débito. Então, em caso de dúvidas, a gente orienta o cliente a não cair nesse golpe, não pagar nenhum boleto, que ele entre em contato com os nossos canais de atendimento, pode ser via telefone, que é o telefone 116, ou talvez o site da CEMIG, e verificar se realmente esse contato, ele é um contato da empresa. Normalmente não é, tá? A CEMIG não há cobrança judicial por parte de órgãos de justiça federal. A CEMIG mesmo, ele emite as cobranças dela, através da fatura de energia elétrica ou através de uma correspondência também direcionada ao cliente. É importante que as pessoas façam o que você falou e fiquem atentas. Muitas vezes as pessoas passam um telefone de contato dizendo o ser da empresa que não é, então é importante as pessoas checarem, né? E eles também ameaçam o cliente, caso o cliente não faça o pagamento em até 24 horas ou 48 horas, que a CEMIG irá suspender o fornecimento, inclusive com a retirada de equipamento, de medidor. Então não caiam nesse golpe, isso realmente... Nós pegamos uns dias recentes no município de Itajubá, onde o cliente acabou até pagando quase 2.500 reais para esses golpistas. Então infelizmente ele perdeu esse dinheiro porque era um golpe, era um boleto falso com dados falsos da empresa. Nesse momento esse golpe está direcionado ao comércio, mas é importante que todos fiquem atentos. Todos os nossos clientes devem ficar atentos a golpes, a esse tipo de ligação, principalmente se passando pela Justiça Federal. Para se ter uma ideia, essa quarta vara federal, ela fica no Rio Grande do Sul. Então não tem nada a ver com o estado de Minas Gerais. Então eles usam desse nome para poder fortalecer o golpe e dar aquele impacto no cliente, né? O cliente fica assustado com a ligação. Mas recebendo esse tipo de ligação, pode ignorar, desliga o telefone, faça o contato com a CEMIG, veja se realmente existe o débito, qual o valor do débito, daí nós vamos direcionar para que seja feita uma negociação segura e correta. Qual o caminho oficial que as pessoas têm para ver se existe algum débito ou não no nome delas? Se nós temos o atendimento hoje, tem a nossa central de atendimento, que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, que é o popular, o 116. Também temos um aplicativo para o celular, que é o atende.CEMIG. Baixa ou baixar esse aplicativo, é coisa muito simples. Ali tem vários serviços disponíveis nesse aplicativo. Fica no seu celular. Também tem o site, que é o cemig.com.br. Nós temos o WhatsApp, que é o 3135061160. O SMS, que é através do número 29810. Então, são vários os canais de atendimento, onde o cliente pode tirar suas dúvidas conosco. Alexandre, também nesse momento existem outros golpes. A questão do desconto e também visita a residências. A comunidade tem que ficar atenta, né? Tem que ficar atento. Principalmente com relação à visita à residência, verificar se aquele empregado, seja ele próprio ou terceirizado, ele está identificado com o crachá, com o uniforme. Em caso de dúvidas também, basta ligar na nossa central de atendimento, verificar se aquela pessoa que está se passando por empregado da CEMIG é realmente um empregado da CEMIG. Então, assim, é muito importante também salientar que nenhum empregado, seja ele próprio ou terceirizado, está autorizado a solicitar dinheiro para o cliente no ato de qualquer serviço, de qualquer vistoria. A CEMIG somente trabalha com cobrança através ou de boleto oficial da empresa, ou através de uma fatura, através da cobrança na fatura de energia elétrica, e também em parcelamentos em cartões. Mas nunca, jamais, fazer algum pagamento para qualquer pessoa que se diz passar por empregado da CEMIG ou terceirizado contratado. Normalmente, em cidades do interior, como o caso de Andradas, a comunidade conhece os profissionais que fazem o trabalho de leitura, mas quando notar alguém de fora, é importante checar? Sim, se for abordado, é importante checar, sim, verificar a identificação desse prestador de serviço. E, em caso de dúvidas, confirma disso. Faça um contato conosco para que nós temos o cadastro de todos os empregados, sejam próprios e terceirizados. Nossos atendentes estão preparados para esse tipo de consulta. Basta fazer uma consulta se aquele empregado ou não, ele é empregado ou não da empresa. Alexandre, tem também o golpe do falso desconto, né? Isso realmente é um falso desconto, porque a CEMIG é uma empresa estatal, nós somos regidos pelas resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica, então não há essa questão de desconto. Nós tivemos uma campanha recente de negociação de débitos que ainda está em vigor, onde nós fazemos o parcelamento dos valores das faturas em aberto em até 12 vezes sem juros. Mas não há desconto, incidência de desconto. Então, se há alguma proposta desse tipo oferecendo desconto, redução no valor da dívida, também desconfie, porque é um golpe. Hoje as pessoas devem ficar atentas para não cair em golpes e perder dinheiro. Por isso é importante sempre buscar os canais oficiais e checar, né? Exatamente. E os extrematários, esses marginais, vamos dizer assim, eles estão utilizando desse momento da pandemia que as pessoas estão mais em casa, sabem algumas pessoas passando por dificuldades financeiras, né? E acabam prejudicando ainda mais esses clientes que já estão com a condição financeira um pouco complicada em função da perda de receita na pandemia e ainda perdem esse dinheiro com golpistas e continuam com a dívida com a concessionária. Então, é muito importante ficar atento, que os nossos clientes fiquem atentos a esses golpes, a essas tentativas de golpe. Em caso de dúvida, faça contato com a CEMIC para que sanasse as dúvidas para que isso não ocorra. Alexandre, gostaria muito de agradecer a sua participação. Muito obrigado pelas suas informações. Nós agradecemos a TV Andradas por essa oportunidade de poder esclarecer aos nossos clientes. Estamos à disposição. Conversamos hoje na sessão TV Atende através da videochamada com Alexandre Ribeiro de Almeida. Ele é agente de relacionamento institucional da CEMIC. A CEMIC. A CEMIC. A CEMIC. A CEMIC. A CEMIC. A CEMIC.